Uuuuh, fica tão bela quando está a trabalhar, princesa assadinha. Isto não são damas chinesas. Isto nem damas normais, não. Faz uma parte eu aportei todo o dinheiro que eu tinha ganho este semestre. Adolescentes de merda... Eu acho que estou na reunião errada. Olha, esqueça. Eu sei. A tragédia. O drama. O horror. Pensa-me bem depressa! O jogo de quarta-lâmina por um amigo já empatou duas vezes! É absolutamente fascinante! Ai, eu também quero essa pizza. Espera, quem é este agora? Eu sou! Nós estou, cala-te! Uma abelha? Olá, amiguinho. Eu vou te chamar Joaquim. E juntos vamos eliminar o reino das abelhas. Ok, Suzaku. Nós sabemos que não mataste o Clovis. Like me, beard! Ok. Tu és um cabrão. Então vocês são aliens ou... Olá, Crocodile. O que é que é, Rissoka? Não. A conversão está quase completa. E o que é que é que é que é? É um cabrão. 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 Você quer um cabrão? Ok. Bum! Como você fez isso? Do o que? Carol, a coisa mais incrível aconteceu. Eu tive um casamento. Com a casamento! Com a casamento? Com a casamento? Oh, boy. Tell me what day it is. Thursday? Ah, 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 ah. No. AAAAAAAH! Ela se foi a esta tentativa de suicídio! Ei, pica-os no dever! Podemos fazer alguma coisa e parras tu! Raios! Acontece-me sempre! Não vejo que ele tem de travar esta luta sozinho? Ele está a lutar pela honra do seu camarada caído! Ajudei! Por amor de Deus! Ajudei-me! Mais quero!